Barão da América, direto de Nova Iorque. Hora de conversar com o Eduardo Barão, direto da cidade que não dorme jamais. Um cara escreveu aqui no chat, é lembrar, Megali tá com cara de quem tomou um vinho, é o engenheiro Marcondes. Porra, Marcondes. A gente foi dormir 10 da noite. Só faltava, né? Nem tomar um vinho, porra. É, Barão, todo mundo de ressaca ou não? Bom dia pra você. Não, ressaca eu não vou falar. Bom dia, Feliz Natal, Megali, pra você, pra ela. Nem todos os ouvintes da Band de Deus é feio. Mas tomar uma ontem faria parte do figurino estranho. Seria não brindar, pelo menos. Pelo amor de Deus. Pelo que a gente fez aqui em casa. Aliás, liguei pra Fátima, viu? Muito obrigado, ela ficou muito feliz. Não, não agradecer, não. É um prazer conversar com a mãe do Barão. Ela já tinha chorado, ela falou, ah, acabei de falar com o Du, né? Aí eu chorei, aí vou chorar de novo. Aí eu chorei também, enfim. A gente é um bando. Já foi a manteiga derretida. A gente é um bando de manteiga derretida. O Barão, mesmo após o apelo do governo, o movimento tá muito grande aí nos aeroportos, né? Pois é, Megali. Você sabe que essa era uma das preocupações, afinal de contas, no feriado Direção de Graças, né? Muita gente foi viajar. E a consequência a gente tá vendo agora, com os números, infelizmente, crescendo, picos da pandemia, tanto de mortos, quanto de internados, quanto de novos casos, né? E apesar da situação complicadíssima que o país tá vivendo, autoridades já tinham alertado que essa situação poderia se repetir agora no Natal e apelaram pras pessoas não fazerem viagens, não se acumularem, se aglomerarem. E que, na prática, a gente tá vendo ao contrário. Nos últimos três dias, três milhões de pessoas estiveram nos diferentes aeroportos aqui dos Estados Unidos. Resultado, isso lá na frente pode ter uma consequência grave, mais uma vez, na proliferação do vírus. Ontem, os Estados Unidos bateram o recorde de pessoas internadas, 119 mil pessoas em diferentes hospitais do país, que estão superlotados, UTIs já sem vagas. E essa situação, como todos os especialistas em saúde dizem, né? É uma situação que leva ao esgotamento do sistema, onde você não tem mais lugar pra tratar as pessoas. Ontem, mais uma vez, o número de mortos passou de 3 mil. A gente já falado no dia anterior, 3.400, que foi o dia com mais mortos em meio à pandemia. Aliás, o segundo dia com mais mortos em meio à pandemia. Ontem foram 3.359 pessoas. Ou seja, tá morrendo 3 mil, mais de 3 mil pessoas por dia aqui nos Estados Unidos. Claro que todo mundo tá esperando uma virada de página com a vacinação, que já teve início por aqui, mas a preocupação continua sendo muito grande, viu, Megali? Pois é. Você já contou pra gente que a expectativa é que a coisa volte à normalidade aí no final do ano que vem. Mas quando será que a gente vai começar a sentir, nos números, a vacinação? Um milhão de pessoas foram vacinadas. É pouco, né? Se você pensar que o país tem 320 milhões de habitantes. É uma fração. Quando será que a gente vai começar realmente a sentir esses números caindo devido à vacinação, hein, Barão? Alguma estimativa? Então, os especialistas, Megali, dizem que pro meio do ano, quando todo mundo tiver vacinado, é que esse... Na verdade, quando terminar o inverno, né? Pra responder diretamente à sua pergunta, né? O inverno tem uma relação também com essa quantidade de casos, de mortos e tal. Então, mas eles imaginam que lá pro meio do ano que vem a situação vai começar a dar uma virada boa. Ou seja, vai demorar bastante. Mas esse pico que a gente tá vendo agora tem uma relação direta com o inverno. O doutor Antony Fauci, que é o principal virologista, Megali, ontem ele veio com uma afirmação que eu confesso, eu não sei se tem um pouco daquela história de intimidar um pouco as pessoas, falar um... dar uma exagerada, para que as pessoas fiquem sensibilizadas ou não. Por quê? Porque antes ele tinha dito que 70% da população precisaria estar imunizada pra que as pessoas tivessem uma volta da rotina. Ontem ele mudou esse número. Falou que 90% da população precisaria estar imunizada pra ter uma virada de página. 90% de estar imunizada é muita gente, é muita coisa. Ele explicou, dizendo que os novos modelos que foram feitos na Inglaterra e na Itália mostram que há essa necessidade. Mas até que 90% da população americana seja imunizada, primeiro, nem sabe se isso é possível, porque tem muita gente aí, menor de 18 anos, que não pode tomar vacina, mulheres grávidas, lactantes, pessoas que têm doenças, que não podem ser vacinadas. Não é nenhuma questão de eu não quero, né? Mas, de qualquer forma, há uma expectativa alta aqui pra que essa virada de página aconteça. Megali, mas, insisto, são só projeções, ninguém tem muita certeza disso, não. O Barão e os Estados Unidos são o berço do movimento antivacinação, que depois se espalhou pela Europa e, por obra e graça do nosso presidente e seus puxa-sacos, está se espalhando aqui pelo Brasil. E os americanos não se vacinam, alguns americanos, por vários motivos. Tem o cara que desconfia do governo, tem o cara que desconfia das corporações, tem o cara que é um bicho grilo, que não quer colocar um veneno dentro do seu corpo. Tem todo tipo de razão. Grana. Grana também? Grana. Você paga a vacina, né? É verdade. A vacina é paga. Essa aqui não será. É verdade. Não tem SUS nos Estados Unidos. Como é que está esse movimento aí, Barão? Agora que a vacina está na crista da onda. A gente só fala de vacina, vacina, vacina. Esse movimento está se manifestando de alguma maneira? Ah, tá. Tem um movimento sem máscara, né? Um movimento... O que a vacina é muito parecido com o Brasil, Megali? Agora, os números de pessoas interessadas em tomar a dose da Pfizer-BioNTech, em especial, tem aumentado muito, mas muito mesmo. Então, você tem pesquisas que são feitas semanalmente por aqui. No meio da campanha eleitoral, por exemplo, 50% das pessoas que foram pesquisadas disseram que queriam tomar a vacina. Esse número foi subindo para 60%, para 70%. Hoje está em 75% das pessoas imunizadas, americanas, perdão, dizendo que querem tomar a vacina, querem se imunizar. Agora, você tem um número ali de 20%, não é que eles falam que vão pensar, que falam que não vão tomar a vacina nem a pau. Então, ainda é um percentual considerado muito grande. Eu já vi essa discussão no Brasil recentemente, é sempre bom explicar para quem acha que o problema de quem toma a vacina, ou para quem não quer tomar a vacina, pouco importa, é que tem muita gente que não pode tomar a vacina, que adoraria tomar, mas não pode por uma série de circunstâncias, por causa de que tem problema de saúde, porque tem menos de 18 anos, no caso, de algumas vacinas, enfim. Mas é isso, Megalha, a gente tem esse movimento por aqui, sim, e por isso, o governo dos Estados Unidos separou 250 milhões de dólares para uma campanha que vai ser feita assim que a distribuição em massa começar lá para fevereiro, março, aqui no país. Ô, Barão, só para terminar, e essa criancinha aí que pediu vacina para o Papai Noel, hein? Rapaz, essa história é bonitinha, Sabe aquela história de Natal para terminar e tudo mais? É uma criança da Irlanda, estamos falando agora de vários países, né? Chamado Haylon Tornhill. Ele tem seis anos de idade, ele escreveu uma carta para a Pfizer logo que descobriu-se a vacina, né? Dizendo o seguinte, a carta, né? Ouvi dizer, querida Pfizer, ouvi dizer que fizeram uma vacina nova contra o coronavírus, bom trabalho. Podem, por favor, enviar algumas para o Polo Norte, para o Papai Noel, e também para seus elfos, por favor? Queremos salvar o Natal e fazer todas as crianças felizes. O CEO da Pfizer respondeu a essa carta dizendo, olha, quero que saiba que estamos a fazer tudo para levar esperança a todas as pessoas do mundo e posso garantir que também vamos cuidar do Papai Noel e dos seus elfos também. É aquela história natalina, para desejar para todo mundo um ótimo Natal. Papai Noel está salvo. Calma, calma. Eu vou ser o grinch aqui, o rabugento do Natal. Essa criança existe mesmo? Porque, olha... Tem a mãe dele entrevistada. É um golpe de marketing fabuloso, hein? Para a Pfizer. Para a Pfizer. Daqui a pouco você vai discutir se tem Papai Noel, se tem Papai Noel existe ou não. Papai Noel sei que existe. Essa criança, eu estou desconfiado. Foram atrás dela, tem foto do menino, tem foto da mãe. É o Irish X-Matters nome do jornal lá. E o pessoal da Pfizer, um bom faro para um belo golpe de marketing, aproveitou essa cartinha bonitinha desse menino. Nesse momento, viu, Megaria, a Pfizer não está precisando de marketing muito, não. Está todo mundo atrás da vacina. Nesse instante, os caras estão lá altos. É verdade. Barão, ótimo Natal para você. Não nos falamos mais porque hoje eu entro na minha folga, a Ellen também. Então, um ótimo ano novo até 2021. Bom Natal, bom ano novo para vocês. Grande beijo para todo mundo da Band News FM. Valeu.